Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Começa no Brasil a cúpula dos BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Especialistas avaliam que há oportunidade de agronegócio ser beneficiado com novos acordos comerciais. Puxada pelo crescimento da soja, a Conab projeta a safra recorde de grãos para a temporada 19-20. Em Mato Grosso do Sul, produtores rurais contrários à taxação do agro se manifestam na Assembleia Legislativa. Comissões do Senado adiam votação do projeto que libera vendas de terras para estrangeiros. Tudo isso e mais agora, o Mercado e Companhia já está no ar. A cúpula do BRICS começou hoje no Palácio do Planalto, em Brasília, e vai reunir até amanhã o presidente Jair Bolsonaro e os chefes de Estado da Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil assumiu a presidência rotativa do bloco em 2019, que vai ter como foco o crescimento econômico global. Vamos ver. O presidente Jair Bolsonaro teve uma agenda bilateral durante a manhã com o presidente da China, Xi Jinping. Além disso, Bolsonaro também se encontra com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente da África do Sul, Saru Ramaphosa, para negociações comerciais. A Confederação Nacional da Indústria pressiona o governo a promover 13 acordos bilaterais com países do bloco, nas áreas de comércio e investimento. Não há, porém, garantias de que eles vão ser assinados, pois dependem de negociações paralelas entre os países. Entre eles estão acordos no âmbito do Mercosul para redução de tarifas sobre produtos. A cúpula de Brasília vai ser a terceira realizada no país. As duas primeiras ocorreram em 2010, também na capital federal, e em 2014, em Fortaleza. A principal atividade da reunião consiste em duas plenárias, uma aberta e outra reservada entre os cinco líderes, além de encontros com empresários, jantares e apresentações culturais. O Brasil está na presidência rotativa do BRICS em 2019. Um dos focos do Brasil é aproximar empresários do novo Banco de Desenvolvimento, instituição controlada pelos cinco países, cujo capital a ser integralizado é de 10 bilhões de dólares. Por isso, vão acontecer dois encontros destinados ao setor privado. A presença dos líderes no encerramento do Fórum Empresarial do BRICS, com cerca de 500 empresários, e uma assembleia entre o Conselho Empresarial, coordenado pela Confederação Nacional da Indústria, a cúpula do Banco e os líderes dos cinco países. Vamos agora conversar com o analista político da BMJ Consultores, Matheus Andrade, que tem os detalhes e sobre a expectativa em relação a esse encontro e de que forma o agronegócio pode ser beneficiado. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Keren. Boa tarde, as senhores publicadores do Canal Rural. Quais são as suas expectativas para novos acordos comerciais? O que já está em andamento? Quais são as últimas informações que você acompanhou? Bom, Keren, o movimento de encontro dos presidentes, dos chefes de Estado aqui em Brasília é sempre um bom sinal. Prestigir o BRICS mostra que o Brasil vai tentar continuar com esse momento de aproximação com esses parceiros. E sempre que tem uma visita presidencial é buscado ter algo de concreto que saia desse momento. O Brasil busca avançar nas negociações com esses parceiros, seja o acordo de dupla tributação, de serviços, começar negociações de acordos de comércio. Então é o momento de se aproximar. Ainda não está muito claro o que vai sair, as negociações vão ser intensas durante esses dois dias, hoje e amanhã, mas o Brasil vai buscar se aproximar. Agora pela manhã a gente já teve uma declaração do ministro Paulo Guedes, da Economia, falando que o Brasil buscaria uma área de livre comércio com a China, que é um ótimo sinal, um ótimo movimento para todas as competições agronegócio que com certeza iriam a ser beneficiadas se esse movimento de fato se concretizasse. Há expectativa de algum anúncio ainda para hoje, na linha do que a gente tem observado nos últimos dias, Matheus? Há exemplo da China que habilitou novos frigoríficos para compra de carnes aqui do Brasil? Kellen, desde a ida do presidente Bolsonaro e da ministra Tereza à China, os dois governos continuam trabalhando para abrir novos mercados. Então a gente sabe que tem os farelos, tem outras frutas, tem isso porque a gente tem que militar mais frigoríficos. Os dois lados técnicos estão trabalhando intensamente para viabilizar isso e se as negociações políticas forem bem sucedidas, há sim a possibilidade de novos anúncios hoje ou amanhã no encontro dos presidentes com a classe empresarial. Tá certo, vamos acompanhar com atenção. Matheus, obrigada pela atualização, uma ótima tarde para você, volte sempre. Obrigado, boa tarde. Obrigada. E a produção de grãos do Brasil deve atingir um novo recorde na safra 2019-2020 e ultrapassar as 246 milhões de toneladas. Os dados foram divulgados hoje no segundo levantamento da safra feito pela Conab. Para a soja, a perspectiva é que o país escolha a maior produção da história se as condições climáticas forem favoráveis. Vamos ver. A produção brasileira de grãos pode chegar a 246 milhões e 369 mil toneladas na safra 2020, o que representa um crescimento de 1,8% se comparado à temporada passada. Com isso, o país pode atingir um novo recorde de colheita caso as condições climáticas sejam favoráveis. Para a soja, a Conab aponta um incremento de 5,1% na safra 2019-2020 em relação ao ciclo anterior, chegando a 120 milhões e 860 mil toneladas, indicando uma produção recorde para o grão. Já para o milho, é estimado que a primeira safra da temporada 2019-2020 ultrapasse as 26 milhões de toneladas, crescimento de 2,4% em relação à temporada anterior, enquanto a segunda safra deve recuar 3,1% e chegar a 70 milhões e 936 mil toneladas. O aumento do plantio de milho na região chamada de Cealba, composta por Sergipe, Alagoas, Nordeste da Bahia, além do Amapá e de Roraima, a Conab estima uma terceira safra do grão em mais de 1 milhão de toneladas. Com isso, o Brasil deve colher mais de 98 milhões de toneladas de milho no total da safra 2019-2020, queda de 1,7% ante o ciclo anterior. E para 2020, os preços do boi, negociados no mercado futuro da B3, estão 23,5% acima dos preços médios praticados no mercado físico deste ano, segundo um levantamento da Atenagro. Para esta conversa, eu vou receber ao vivo o Maurício Nogueira, que é sócio-diretor da Atenagro e que está de olho nesse mercado da pecuária. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Kelly. Prazer estar aqui. Igualmente. A gente acabou de ver os negócios de hoje na B3, altas superiores a 2%, preço acima de R$ 200 em várias referências de 2020. O levantamento que você fez mostra que há uma tendência de firmeza no mercado da pecuária ao longo de todo o ano de 2020. Quais são as bases para essa análise? Bom, Kelly, a firmeza a gente já esperava, a gente não esperava no ritmo que ela venha ocorrendo. Então, nós sempre trabalhamos com três cenários, pessimista, realista e otimista. Nós estamos acima do otimista traçado no começo do ano. Então, o cenário está em alta. A dúvida que a gente tem, que a gente tem alertado os clientes nossos, é se o mercado tem fôlego no físico para atingir o futuro que está sendo negociado hoje. Então, nós estamos vivendo um momento muito favorável, com estímulo, a habilitação das plantas para a China. A China comprando mais do que comprou em setembro, tanto em outubro quanto em novembro. Então, isso coloca o mercado em alta e faz com que o mercado futuro reaja. Esse número que a gente avaliou ontem, hoje já vamos ter que atualizar de novo. Nós estamos falando aí de uma valorização em estoque de arroba no futuro, em torno de quatro a cinco vezes mais do que a taxa Selic. Então, a dúvida é se esse é um momento bom para a gente fazer o RED e garantir esse preço ou se espera mais um pouco. Então, se o mercado físico vai atingir esses patamares em janeiro, fevereiro, maio, outubro do ano que vem, que é o que a gente tem dúvida. Essa dúvida, ela está calcada em quais fatores? O que pode fazer o mercado não atingir esses patamares mais altos que o mercado futuro já sinaliza? Vários fatores. Um deles é que a exportação, apesar dela estar sendo agora fundamental para essa alta, em 12 meses ela não é o suficiente para garantir uma alta tão firme no boi. Então, isso acontece pontualmente e aparentemente é o que nós estamos vivendo agora, principalmente com a China. E o grande mercado para a carne bovina ainda é o mercado interno. Então, para esse cenário permanecer nos próximos meses, a gente teria que manter esse aumento de exportação no ritmo que tem sido observado em outubro e novembro para os próximos meses todos, talvez até o ano todo. Isso é muito difícil que aconteça. Então, provavelmente a gente está vivendo esse momento de euforia, de otimismo e não é que o mercado vai cair, Kellen. O que a gente acredita é que ele talvez não tenha essa força para ir toda essa alta aí para manter. E outro fator que a gente tem que considerar, quando a gente exporta, nem toda a parte, não é todos os cortes do boi que vão integralmente para fora. Então, parte desse mercado fica, desses cortes ficam no mercado interno. Se a gente começar a estocar os frigoríficos e isso não ter saída, os frigoríficos começam a rever as contas que valem a pena. Então, é muita coisa em jogo e a gente tem que considerar isso para avaliar. Mas o cenário é positivo. Pois é, é positivo. Você começou dizendo que havia dúvida em relação à possibilidade do mercado sustentar esses patamares que a B3 está sinalizando. O ponto que me parece claro na sua análise é há uma preocupação da Atenagro em relação a um cenário de euforia. Ou seja, se há uma euforia agora, a indicação de vocês me parece que é aproveite o contexto atual porque pode ficar um pouquinho menos favorável. Não ruim, mas menos favorável. Exatamente. Esse que é o recado. Estão falando em português, claro. Aparentemente, nós estamos vivendo um momento muito bom para fazer o RED no mercado futuro. O melhor momento. Parece, né? O melhor momento. A semana passada já estava bom. Essa semana está melhor. Então, enquanto o mercado continuar reagindo, o futuro vai subir. Então, o preço futuro, a gente não tinha dúvida que no mercado futuro a gente conseguiria ver boi acima de R$ 200,00. Agora, nós estamos vivendo praticamente todos os meses de 2020. Se esse preço se sustenta lá na frente, que é a dúvida. Então, aparentemente, nós estamos num momento muito bom para garantir essa margem lá na frente. Quem utiliza a ferramenta do mercado financeiro, está aí a sua recomendação aproveitar um pouco dessa euforia, da confiança do mercado de que 2020 vai ser um ano de sustentação da Arroba. Essa é a opinião da Atenagro. Agora, trazendo para a realidade presente, o mercado físico brasileiro, quem está aproveitando a alta? E segundo, quero saber se o produtor pecuarista está colocando dinheiro no bolso, porque eu sei que o custo também está alto. Fantástico, Ken. Quem está aproveitando a alta? Quem tem boi para vender. Quem não tem boi para vender é o boi de papel, né? Está bonito lá o preço, mas ele não tem para vender, então não vai aproveitar a alta. E é o que a gente sempre alerta os produtores em toda conversa que a gente faz. Você tem que ter tecnologia na tua propriedade, porque tem que ter produto para vender. Quanto mais tecnologia você tiver, mais margem você está levando para dentro da fazenda. Então é verdade. As margens, os custos, eles aumentam, as margens caem. A única forma de você compensar isso em relação a anos anteriores, é produzindo mais por área, tendo uma produtividade mais alta. E aí sim, nós temos esse ano, nos níveis mais altos de tecnologia, o pecuarista, na média de 2019, vai levar entre R$ 300 a R$ 400 a mais por hectare para dentro da fazenda. Os de baixa tecnologia vão levar de R$ 8 a R$ 10, R$ 15 no máximo, porque não tem produto para vender. Agora, a segunda pergunta que eu fazia é, diante de um contexto em que os custos de produção estão cada vez mais elevados, ano a ano mais altos, pressionando a margem, mesmo com uma rouba superando R$ 200, dá para dizer que o pecuarista hoje está ganhando mais do que ganhava no passado? Com certeza. Não, no ano passado sim, né? No passado. Quando a gente fala passado, Kerny, sempre a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? A conjuntura muda, então a gente vem de um cenário aí, passando por uma crise recente de perda de 9% no PIB. Então nós temos vários fatores que aquelas contas, né? O preço está no recorde, em valor real não, nós já tivemos preço pós-plano real a R$ 240 a rouba quando a gente corrige a inflação. Só que era outro ambiente, outro cenário, outra realidade, né? Nesse momento, no curto prazo, falando em ciclo pecuário, nós estamos num momento muito favorável para levar a rentabilidade para dentro da pecuária. E a expectativa para os próximos anos é positiva, né? É muito boa porque a gente deve se posicionar cada vez melhor no mercado internacional. Mercado internacional com abertura de novos negócios, habilitação de novas plantas, mercado doméstico com perspectiva de aquecimento da economia, os dois fatores conjugados trazem esse cenário? Exatamente. Tanto o mercado interno como externo a gente tem melhorado e a expectativa para 2020 é um ano melhor ainda. Em Mato Grosso do Sul, dezenas de produtores rurais, contrários à taxação do agro, estão na Assembleia Legislativa protestando contra a proposta do governo que amplia a alíquota de cobrança do Fundersul. O movimento é organizado por um grupo de agricultores independentes, mas federações e associações ligadas à agropecuária no Estado apoiam a manifestação. Segundo a repórter Isabela Borges, que acompanha a discussão na Assembleia, os deputados votaram a constitucionalidade do texto pela manhã, com 15 votos a favor e 5 contra. O projeto agora vai seguir para a votação, marcada para acontecer a partir da 1h da tarde no horário de Brasília. Miguel Daúde está aqui comigo para, claro, trazer a sua avaliação sobre esse cenário, a presença dos produtores e a expectativa em relação a este tema. Boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Pois é, nós estamos vivendo em todo o Brasil um momento muito delicado. Por que um momento delicado? Porque a gente sabe que a oferta mundial está muito além da demanda. E isso, sem dúvida nenhuma, gradativamente vai provocando o preço mais deprimido. Com relação à tributação do agronegócio, é uma tendência que nós estamos diante dela em decorrência do tamanho que o Brasil, as contas públicas, se tornou. Então, o governo vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Eu sempre fui a favor de, democraticamente, você contestar os governos. Você tem que contestar. Por que você tem que contestar? Porque se você tem argumentos, se você tem a lógica dos fatos, porque os governos são assim. O produtor rural hoje, infelizmente, ele é uma minoria perto daquela população que nem sabe o que acontece no país. E essa população, o governo visa mais. De forma, você dá a ela algum benefício a mais, mas você precisa tirar o dinheiro de algum lugar. Agora, se o produtor rural não se manifesta, não mostra para os governos que ele está ali presente, que não concorda com esse tipo de tributação, porque não é questão de concordar ou não, questão de se privilegiar ou não. Quem é que toca o Brasil hoje? A gente está vendo aí, lá o Bolsonaro com os presidentes dos BRICS, estamos vendo aí a cotação do boi subir. Quer dizer, qual o setor que está levando a economia para frente? A gente viu os dados da indústria, os dados do comércio, são dados, são pífios. Agora, o agronegócio, sim, está levando o Brasil para frente. Então, quando você tem um setor que leva o país para frente, aí você tem a tributação em cima dele para tirar mais a lucratividade, você está dando um tiro na cabeça. Não é questão de chorar ou não, ah, o produtor. Não, o produtor, ele tem o ciclo muito longo, ele tem dificuldades, ele tem variáveis, que a gente não sabe o que vai acontecer. Tem a questão do câmbio, tem a questão da demanda, tem riscos sanitários, tem uma série de coisas. Então, quando um governo parte para isso, significa o quê? Significa que a tendência é prejudicar o produtor. Agora, vocês não ouvem por aí e nem veem por aí o governo querendo taxar banco, pelo contrário. Essa MP do agro aí só beneficia banqueiro, dá segurança para o banqueiro. Você vê, essa lei que está sendo agora do trabalho, o trabalho mais leve, vai beneficiar quem? Banqueiro, quase 12 bilhões de reais que os bancos podem se livrar de ações que eles têm por pagamento de lucro que ele dá para os funcionários. Então, essas coisas é que ocorrem. Agora, se você não briga por aquilo que você tem direito, por aquilo que você coloca como a condição do seu negócio, aí que a situação fica muito difícil, mas não desanima. O Brasil é maior que a mediocridade desses governos regionais que tentam impor ao produtor rural uma situação ainda mais difícil. Sem logística, sem estradas, sem absolutamente nada, sem internet. Quer dizer, nem internet o país tem com coletadeira que fala com satélite. Então, como é que nós podemos nos aquietar diante de uma situação dessa? Então, é muito grave. Acho que os produtores têm toda a razão de realmente contestar. E olha, não deixa barato. Sempre obedecendo a ordem, a democracia, sem agressão, sem cercear o direito de ninguém. Mas o protesto, ele é necessário, porque esse pessoal, ele só se toca quando ele sente o calor na sua pele. Sentiu falta de algum conteúdo?